Você está acompanhando aqui, inclusive, já com a imagem do médico do Belizio ao nosso lado, ele que é médico geriatra, e o assunto de hoje é a doença que acometem os idosos, principalmente a questão da osteoporose, que é uma doença cometida nos ossos. Inicialmente, boa tarde ao nosso programa Conexão R&D, doutor Belizio, geriatra aqui de Caicó. Boa tarde, Cardoso, boa tarde telespectadores, uma satisfação imensa poder participar mais uma vez desse quadro Conexão e Saúde da TV União. Muito bem, o programa está só começando e você vai acompanhar, para você que tem um idoso em casa, para você que está em Caicó, em outras cidades do Ceridó, vai acompanhar agora essa questão que envolve a osteoporose, as suas causas, tratamentos e muito mais. O programa Conexão R&D está apenas começando. Muito bem, o programa Conexão R&D começa para essa tarde de sábado, final de semana, andando em você em casa, ficando bem informado, com problemas com informações que lhe interessam, porque quase todas as pessoas têm um idoso na casa, tem um idoso que assiste televisão, quer ficar bem informado também. Doutor, e essa questão da osteoporose é uma doença, um problema que atinge os idosos, mas só os idosos, isso aí, doutor? Veja bem, Cardoso, a osteoporose, essa doença que acomete os ossos, como você bem falou, que repercute como fragilidade no osso, como um osso oco, esponjoso, com risco de fraturar, essa é a principal consequência da osteoporose, ela é muito mais comum no paciente idoso. À medida que a gente envelhece, a gente tende a perder massa óssea, a gente tende a perder densidade no osso, e o osso perdendo densidade, ele fica mais vulnerável, mais fácil de ser quebrado, de ser fraturado. Lógico que existe osteoporose em idades antes dos 65 anos, principalmente em pacientes que têm fatores de risco para essa doença, como por exemplo, mulher no período da menopausa, principalmente aquelas mulheres que têm uma menopausa precoce, pacientes portadores de algumas doenças, como por exemplo, artrite reumatoide, é um fator de risco importante para a osteoporose, o paciente pode ter osteoporose antes dos 65 anos, o uso de medicamento como corticoide também é um fator de risco que faz com que o paciente tenha osteoporose antes da idade idosa, mas a grande maioria dos pacientes que desenvolvem a osteoporose são as pessoas acima de 65 anos e cada vez que ficam mais idosas, 70, 80, elas vão tendo um risco muito maior dessa desmineralização do osso, dessa facilidade dele quebrar. Dr. Belizio, agora eu me lembro da questão de se praticar exercícios, se praticar esporte, aquele idoso que não teve uma vida sedentária, em que ele teve costumes diferentes, que sempre caminhava, sempre, enfim, praticava algum tipo de exercício, isso contribui para que a osteoporose não venha tão cedo? Dr. Belizio, a osteoporose, como a saúde em geral, ela também é beneficiada com exercícios, né, exercícios físicos, ela é beneficiada com exercícios também quando feito antes da gente chegar na fase idosa, ou seja, se você faz uma atividade, tem bons hábitos de vida, tem uma atividade física, quando jovem, quando adulto, provavelmente o seu risco de osteoporose vai diminuir. Lógico que tudo vai depender da sua genética, tudo vai depender do seu metabolismo, do sexo, da idade que você venha, mas é um fator protetor de osteoporose as atividades físicas, principalmente atividade física que requer impacto, como caminhada, como corrida, elas têm um fator protetor, não só de postergar, de fazer o osso ficar mais denso, como de forma de tratamento também. O tratamento da osteoporose também passa por atividade física, principalmente atividade física com impacto. O idoso que levou a queda, que sofreu uma fratura, ele corre risco de vida? Sem dúvida. Fratura, queda e fratura são duas coisas que andam juntas, e quando essas duas se juntam com a osteoporose, é uma equação potencialmente fatal. O idoso que cai e tem osteoporose e fratura, boa parte deles não volta mais à independência que ele tinha antes da queda e antes da fratura. Boa parte deles fica incapacitado, inclusive, com medo de andar novamente. O medo de queda, depois de uma queda no idoso, ele é muito grande, deixa ele mais limitado ainda. E as consequências da própria fratura, que elas podem limitar o paciente, desde as fraturas de fêmur, como fraturas na coluna, limitar mecanicamente, como no decorrer da recuperação, eles fazerem algum evento fatal, como embolia, como fazer uma pneumonia ou infecção hospitalar, e todos os riscos inerentes a um tratamento cirúrgico, a um tratamento que requer internação, a um tratamento num paciente muito mais provavelmente vulnerável, num paciente mais de risco, que é o paciente idoso que tem osteoporose. Então, respondendo a sua pergunta, queda e fratura num paciente idoso pode matar, e boa parte dos pacientes que sofrem fraturas, eles vão a óbito em virtude direta ou indiretamente dessa fratura. Voltamos então com o programa Conexão RN Saúde para esse sábado, batendo papo com o doutor Belício Neto Geriatra, em Caicó, que atende na Clínica Santa Clara, aqui em Caicó, e recebe a nossa reportagem do programa. Estamos falando sobre osteoporose, inclusive a questão do idoso, né? A alimentação do idoso, doutor, é importante num tratamento, num diagnóstico? É, o osso, ele tem formado por inúmeros elementos, mas o que mais faz a gente lembrar do osso, sem dúvida, é o cálcio. Então, a alimentação rica em cálcio é uma alimentação que tanto serve na prevenção, como serve no tratamento da osteoporose. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de suplementação de cálcio, em comprimido, em líquido, em sachê, para aqueles pacientes que têm uma ingestão de cálcio abaixo do que se deseja, do que se pretende para um tratamento da osteoporose. Entretanto, o tratamento da osteoporose não é só alimentar, não é só com suplementação oral de cálcio, de potássio, de magnésio, não é só com tratamento oral. Existem medidas que a gente, eu diria, farmacológicas e não farmacológicas que fazem parte do tratamento. Existem medicamentos que fazem, inibem o osso de ser corroído, o organismo, quando a gente envelhece, ele tende mais a desfazer o osso para suplir a necessidade de cálcio. E esses medicamentos que a gente chama de antirreabsortivos, eles evitam essa reabsorção e evitam que o osso se desmineralize. Então, essa linha de tratamento pode ser com medicamentos orais, pode ser com medicamento injetável na veia, pode ser diário, pode ser semanal, tem várias linhas de tratamento, pode ser anual, tem um tratamento que é anual, tem um que é de seis em seis meses. Então, existe essa classe dos antirreabsortivos, existem outras classes de medicamentos, de forma que a osteoporose é uma doença com consequências muito graves, é uma doença que facilmente a gente trata e que está associada a uma consequência fatal, um desfecho não favorável no paciente idoso, que é a fratura. Doutor Belizio, então eu pergunto o seguinte, como é que o Estadão descobre que tem osteoporose? Eu não vou descobrir, depois para levar uma queda e quebrar, uma fratura, mas enfim, como é que ela descobre que tem um problema nos ossos e precisa de tratamento? Excelente pergunta, Cardoso. A osteoporose é uma doença assintomática. O paciente desenvolve ela e na grande maioria das vezes ele não tem sintoma algum. Isso confunde, às vezes a doença é confundida pela população, às vezes com artrose, que é uma doença que causa dor, mas a osteoporose não. Ela é uma doença assintomática e como já falamos das consequências, às vezes letais, da gravidade que é a doença, é importante que a gente possa detectar essa doença, mesmo sem sintomas, possa detectar em pacientes de mais alto risco e os idosos são pacientes de mais alto risco. O diagnóstico é feito por um exame de imagem que a gente chama de densitometria óssea, que mede a densidade do osso e esse exame tem alguns parâmetros que vai nos orientar o grau de mineralização daquele osso de acordo com a idade. E a depender do resultado desse exame, a gente dá o diagnóstico de osteoporose ou não. Vale ressaltar que todas as mulheres acima de 65 anos, elas devem fazer uma densitometria e todos os homens acima de 50, de 70, aliás, devem também fazer uma densitometria. Outros casos, a gente faz densitometria em pacientes mais jovens, mas desde que eles preencham critérios de fatores de risco, desde que eles sejam pacientes mais vulneráveis. De regra, mulher 65, homem 70 anos. O diagnóstico é por esse método de imagem chamado densitometria. Doutor Belizio, muito obrigado pela sua entrevista aqui no programa Conexão e Saúde. O senhor que a gente estava há alguns dias sentar com a gente no programa, está de volta aqui o programa. Para você que está aqui no Ceridó, em Coas Novas, esteve a cabo aqui em Caicó também, e o doutor Belizio, a título de informação, atende na Clínica Santa Clara, aqui em Caicó. Você pode incluir, procurar o atendimento, se assim necessitar. Muito obrigado, doutor Belizio. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição para contribuir no que for preciso.